Na data de hoje, nós fizemos aí uma reconstituição de crime, cena de crime, tendo em vista o homicídio ocorrido na data de 14 de maio de 2021, num local conhecido como Córrego Bonfim, próximo ao Córrego Terra, no município de Abricampo. Tendo em vista algumas contradições do autor, tentando alegar uma legítima defesa, por causa disso ele teria efetuado disparos contra a vítima, visando aí uma melhor elucidação dos fatos, se existe ou não essa possibilidade de legítima defesa. Na presente data, nós fizemos aí com o perito e mais os envolvidos, a reconstituição do cenário do crime, reconstituição simulada dos fatos. Em cima desse laudo, a gente vai poder tirar aí uma conclusão melhor, e se for o caso, concluir esse inquérito o mais rápido possível e encaminhar para a justiça.